Um dos primeiros povoadores da cidade do Rio de Janeiro construiu uma capela particular em sua fazenda Bangu, primitivamente em Genho da Serra. Aquela região era parte até então da freguesia de Campo Grande. Em 1740, João Manuel de Melo recebeu por Sês Maria a fazenda do Bangu. Em 1743, João Freire Alemão comprou a fazenda da viúva de João Manuel de Melo, que teve ainda como proprietários Ana Francisca de Castro Moraes e Miranda em 1798, Manuel Miguel Martins, o barão de Itacuruçá em 1870. Ou seja, a história é muito rica e muito povoada. Mas vamos lá. Posteriormente, a Companhia Progresso Industrial do Brasil adquiriu a propriedade dessas fazendas, onde fundou, no dia 6 de fevereiro de 1889, a fábrica de tecidos Bangu, quando, na compra da fazenda pela companhia, havia na região apenas uma rua, Estrada Real de Santa Cruz, que foi aberta para permitir a comunicação com as Sês Marias dos Jesuítas, chamou-se, originalmente, o caminho dos jesuítas, que se estendiam pelo litoral até as proximidades de Itaguaí. Na atualidade, encontram-se neste logradouro os marcos históricos, lápides de concreto, que serviam para demarcar a distância em léguas que o imperador Dom Pedro I corria para encontrar a sua amada, a Marquesa de Santos, desde que deixava sua residência na Quinta da Boa Vista até chegar a São Paulo. Eles também serviam para parar e descansar depois de horas andando a cavalo. Fica ali na lateral do Bangu Shopping, Rua dos Açudes. Vocês conhecem? Quem mora no bairro, tem certeza que conhece. Sabia dessa da Rua dos Açudes? O ramal de Santa Cruz foi inaugurado em 2 de dezembro de 1878 pela Estrada de Ferro Dom Pedro II, sendo suas primeiras estações nesta ordem, Deodoro, Realengo e Bangu, em 1890. A ferrovia foi imprescindível para a intensificação da urbanização e ocupação das áreas, não só de Bangu, mas das demais áreas da Zona Oeste Carioca, uma vez tornou possível o transporte de produtos e pessoas até a região, que até então se mantinha praticamente isolada do centro urbano da cidade, tanto pela grande distância, quanto pelas barreiras físicas naturais encontradas, os maciços da Pedra Branca e o de Giricinó, que dificultavam o percurso.